O que eu estou aqui para começar e continuar a nossa série de curtas da missão semanal Estou aqui no castelo e nós vamos aprender hoje Dance como um bobo da corte na galeria do castelo As vezes bate aquela vontade de dançar Se você já vai dançar mesmo, por que não fazer de um jeito divertido? Façam sim dançar como um bobo da corte na galeria do castelo Então para isso você tem que ter feito aquela missão linhagem real É o nome da missão, talvez eu não tenha me lembrado qual era o nome da missão Mas consegui me lembrar Ela tem aqui no meu canal, eu vou deixar o card aí para vocês com a missão linhagem real O card é uma bolinha que vai ficar mais ou menos aqui em cima do vídeo E aí você clica nela quando aparecer o nominho Para você ir para a missão linhagem real Ela não é uma missão comentada, mas ela é do começo ao fim completa Então você vem no castelo Clica na arca do bobo da corte E coloca dançar A Harley vai entrar Nós temos duas rainhas aqui para ver a minha apresentação Eu pensava que mudava a música quando ela virava bobo da corte Mas parece que não Ela não muda a música não Para uma música de bobo da corte Pensava que mudava Mas não muda E aí depois do tempo do bobo da corte e não delas Lembrando que o bobo da corte ele é um passatempo Eu não lembro se eu já fiz esse passatempo Se ele já está na playlist de passatempo ou se ele tem algum evento Se não tiver, é bem capaz de eu fazer o vídeo dele agora O próximo é Arrasa no Shopping Mas não vai ser nesse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal A atualização Café Grande Ela tem o último evento até o dia 2 de dezembro E depois de uns dias, acho que uns 3 dias depois Mais ou menos Deve chegar a atualização de Natal Que a gente está aguardando Até lá Não tem mais nenhum evento Que eu possa gravar para vocês Então eu vou continuar só postando isso E quem sabe quando eu tiver um tempo Gravar nossa série O canal do Omega Chef Agora está fazendo lives no Facebook E também O canal dele é dedicado a jogos de corrida No nosso canal Tirando o Gamer Nós temos diversas Diversas playlists sobre The Sims Preplay Que você pode procurar Tem diversos tipos de assuntos Como passatempos Missões completas E missões de descobrimento Você sabia que o The Sims Preplay Tem missões que você descobre pelo mundo? Sim, ele tem E eu já tenho algumas dessas missões Eu não sei se eu tenho tudo Que pode ser que teve alguma missão Antes que tenha parado de aparecer Mas veja a playlist Eu espero que vocês tenham gostado E espero vocês no próximo vídeo aqui De curto da missão semanal Tchau tchau pessoal Tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau